E a quero ser, talvez, só um instantezinho, um momentinho, talvez. Venhamos viajando do oriente, em busca de um menino, de uma lenda. Montados em camelos e cansaços, trouxemos três perguntas e um presente. Uma estrela veio à nossa frente. E como nós errantes. Às vezes brilha, às vezes cala, às vezes sente. Vemos viajando do oriente. Em busca de um menino, de uma lenda. Montados em camelos e cansaços. Trouxemos três perguntas e um presente. Uma estrela veio à nossa frente. E como nós errantes. Às vezes brilha, às vezes cala, às vezes sente. É a retirada, é a retirada, é meus camarada, é meus camarada. É a retirada, diz a retirada, é meus camarada. É meus camarada, é meus camarada. Obrigada.